Essa casa lindíssima aqui, ó, é toda, viu, construída. E a gente tá aqui passando alguns dias nela pra fazer algumas reformas e melhorias. Então, nesse vídeo, você vai acompanhar tudo isso, o que não deu certo e o que vamos reformar, mostrando soluções simples, como a casa funciona e também o lugar espetacular que ela está inserida, que é uma ilha paradisíaca. E pra começar esse vídeo, gente, nós tivemos que escolher esse cenário aqui, porque tá maravilhoso essa iluminação. Você é maravilhoso também, James, mas eu tava falando mesmo, é da parede toda iluminada com as garrafas. É lindo, né? Mas conta aí, o que você tá notando que é que a gente vai ter que reformar nessa casinha? Então, primeiramente, a gente vai começar fazendo uma reforma num piso aqui, que deu uma quebradinha num canto, então a gente vai tá reformando. A Pauli também vai fazer uma pintura lindíssima aqui, numa das paredes, e você vai acompanhar nesse vídeo mesmo como fazer a gel tinta e como aplicar a gel tinta. Uma outra coisa também que a gente vai fazer é uma cobertura lateral adicional aqui, que no futuro vai se transformar numa baranda, mas essa cobertura é principalmente pra proteger a parede da chuva com vento que vem nesse lado. E a parede tá sofrendo bastante com infiltração, aqui vocês podem ver. É, essa parede aqui. Isso. E uma outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é consertos de reboco. Então, talvez isso vai ficar pra um próximo vídeo, pra esse vídeo não ficar tão longo. É, a gente vai fazer um tutorial de como fazer o reboco de cal e areia aqui nessa parede. Então, bora lá começar essa reforma? Bora. Vamos juntos pra gente dar? Chegou o momento de começar a pensar na pintura que vamos fazer nesse banheiro. Tô aqui na varanda, aqui na parte de cima da casa. Olha só a vista. Ai, coisa linda, esse som da mata. E você tá aqui num banquinho, no chão na verdade, na frente do banquinho, pra começar a desenhar as ideias que a gente vai desenhar no banheiro depois pra pintar com gel tinta. E agora, gente, já tá quebrando tudo aqui na casa. Quebrando tudo, não. Eu tô aqui quebrando só esse pedacinho aqui, porque parece que deu alguma coisa errada no traço. Deixaram o traço mais arenoso, então ele tá esfarelando bastante. Então a gente vai quebrar aqui essa camada da superfície do piso pra refazer. O piso aqui é feito em módulos, né? Dá pra ver as juntas de dilatação, elas são feitas com madeira. E aí o que deu mais problema foi esse módulo aqui da entrada, né? Então a gente vai fazer o cimento queimado aqui desse módulo e vai tentar chegar no tom azul, né? Já que a gente não tem a receita de como foi feito. Então, vamos testar. Essa vai ser a dificuldade, né? Chegar no mesmo tom azul que os outros módulos. Mas a gente consegue. Alguém aqui sabe explicar por que gato gosta tanto de se rolar em poeira? E nos intervalos, a gente tá aqui prestigiando a ginástica do Brasil. Bora, Rebeca! Coisa linda! E o James já tá fazendo a nossa janta. O que é que vai sair de janta aí hoje, James? Hoje vai sair um rodízio de cuscuz. Rodízio de cuscuz. Eu tô hidratando aqui primeiramente o cuscuz de milho. Vou hidratar porque o ideal é que ele fique hidratando pelo menos uns 10 minutos antes de cozinhar. Tá, esse aí quase todo mundo conhece, né? Cuscuz de milho. E o outro é do quê? O outro cuscuz que a gente vai fazer é de tapioca. Leite de coco, coco, a farinha de tapioca. Não, é a mesma, né? Não é a mesma tapioca que usa na frigideira, né? Mostra como é que é essa tapioca. Tapioca granulada é a composição. Aí bota, ela não cozinha, na verdade, né? Essa aqui, ela só vai assim com leite, leite de vaca, no caso, leite de coco. Pode ser leite vegetal e daí fica pronto. Só deixa hidratando. E tá pronto o bufê de cuscuz. Cuscuz aqui, então, de tapioca com leite. E aqui o cuscuz com... Aqui tá só com sal e aqui um ovinho na manteiga. Ah, e aqui a parte mais importante, né? É ovo com banana. Bananinha delícia. Estamos indo fazer aquela caminhadinha até a cidade. E a gente tá aqui no morro de Monte Alegre, que fica no centro da ilha, mais ou menos, bem perto da praia de Moreré. E fica uns 3,5 km lá da vila de Viala Boipebra. Então, a gente tá indo pra lá, nos abastecer de mercado e comprar algumas coisas que a gente tá precisando. E, além disso também, a gente tá indo receber uma pessoa muito especial, que a gente vai receber visita nessa bioconstrução também. Então, adivinha aí quem você acha que é. O caminho pra Velha Boipebra é muito bonito. Tem a opção também de ir com quadriciclo, mas a gente preferiu a pé pra vivenciar mais o espaço. No meio do caminho, você passa por pedaços com mata atlântica, ou consegue ver a paisagem mais longe. Realmente bem bonito. Boipeba é composta por quatro comunidades. E a Velha Boipeba é a principal entre elas, onde a gente encontra mais comércio, mercados. E também por onde chegam, geralmente, os barcos na ilha. E aí E aqui a gente já coloca as visitas para trabalhar também. O desenho que a gente vai fazer é esse daqui, algumas flores saindo dessas madeiras aqui embaixo. E serão nesses dois módulos, nesse aqui e nesse outro lado aqui. E olha quem já está aqui como fiscal de obras, né Frudinho? Então agora a gente vai fazer a nossa tinta natural. A gente já trouxe essas tintas aqui, que a gente tinha prontas. Veio lá do continente, passando por muitos meios de transporte. Um pouco vazou também. Mas são todas tintas de terra. E aqui na ilha é uma característica bem de praia mesmo, que não tem argila, né? Que é a nossa matéria-prima para fazer gel tinta. Então a gente vai fazer uma outra tinta utilizando o pó xadrez, que é o que tinha aqui. E porque a casa aqui, ela é esse tom mais amarelinho. E uma das tintas que a gente trouxe é amarela, que aí não ia destacar muito. Por isso que a gente vai acabar fazendo essa outra tinta com esse tom mais marrom. E se você quiser saber mais também sobre gel tintas, tem um vídeo aqui no canal que fala o passo a passo de como fazer uma tinta de terra. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora bora fazer essa tinta com a gente. Então, fizemos aqui. Foi a cola, que é o aglutinante, água e o pó xadrez. A argila, ela geralmente dá uma engrossada na tinta. Na verdade, a gente nunca tinha feito com o pó xadrez. É a primeira vez, mas parece que ficou uma textura bem boa. Então vamos testar na parede, né? Para ver se vai dar certo. E aqui, fazendo o piso. Nós estamos fazendo a primeira camada, então, a segunda camada de piso, né? Que é a que vai receber agora, onde a gente vai fazer a queima com o cimento e com o pigmento. E tem que chegar nesse mesmo tom, né? Porque a gente não sabe qual é a quantidade de pigmento que vai. Agora vem o desafio. Enquanto os meninos iam fazendo o piso, eu e Gabi fomos fazendo a pintura na parede do banheiro. Essa parede aderiu super bem a gel tinta. A gente precisou dar apenas uma de mão e depois veio com alguns retoques e detalhamento. E já deixe seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou dessa pintura. Olha, hoje é noite de pizza. Gente, a gente está fazendo a massa. E o que vai ser o recheio? O menu de hoje vai ser berinjela com queijo Minas, que é mais barato. E cebola roxa. E pimentão. E a outra, basicamente, tomate, cogumelo e o que restar nessa casa. Milha, azeitona. Não, e dizem que vai ter borda recheada de rumo e julieta. Nossa, aí sim, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, hoje está um dia lindíssimo aqui, nesse lugarzinho especial. E a gente vai dar uma banda lá nas piscinas naturais com o Gabi, que também é um dos últimos dias dela aqui. Para mim, uma das piores partes de se viver na estrada é não ter os nossos amigos sempre por perto. Mas também isso serve para a gente valorizar mais quando eles estão com nós. E é melhor ainda quando esses amigos partilham dos mesmos sonhos que a gente. Começando uma nova semana por aqui, já fizemos reunião para saber a demanda de cada um. E o James já está ali, nas demandas dele. O que você vai fazer essa semana, James? Eu vou fazer uma cobertura adicional na parede sul, que está apresentando algumas infiltrações por conta da chuva. Ela fica uma parede muito mais exposta. E enquanto o James está trabalhando lá fora, eu estou aqui no computador fazendo uns trabalhos de projeto. E olha só que linda essa vista. O lugarzinho aqui para trabalhar, o escritório é super gostoso. E um detalhe, gente. Essas janelas aqui, olha, são janelas de ônibus. Então, vocês sabem que a gente mora num ônibus. Devem ver que a gente está se sentindo super em casa. A gente chegou aqui e pensou, nossa, parece a brisa. Mas uma coisa muito legal, que o Pedro, que é o dono aqui da casa, ele nos contou que ele comprou essas janelas com um preço super acessível. É bem bacana, porque são janelas bem grandes, tudo com vidro, um vidro muito bom, temperado. E que se torna uma maneira, assim, de você ter as esquadrias mais amplas, abertas na sua casa, mas por um preço bem mais acessível. Aliás, se você quiser ver um vídeo aqui no nosso canal, que fala sobre detalhes na construção que você pode economizar na sua obra, comenta aqui embaixo, que aí a gente faz um vídeo assim pra você. E uma das coisas bem legais que está sendo ficar nessas bioconstruções é que a gente já vai testando as coisas, vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que dá pra implementar nos próximos projetos. Aqui é bem bacana, porque é um espaço bem pequenininho, compacto, mas ele tem dois pavimentos. Então você acaba utilizando melhor a metragem quadrada, porque com o mesmo telhado você tem praticamente o dobro de área, né? Claro que eleva um pouco o valor, mas às vezes compensa. E agora já estamos aqui nas lídias das obras, vamos começar a colocar essas madeiras pra cobertura, né, James? Isso, a gente já cortou, já perfurou elas, agora a gente vai erguer elas pra conseguir fazer a furação na estrutura. Que vai ser um desafio, porque o lugar aqui é bem altinho, né? É alto, sim. Olha só, esse é o lugar, a casa aqui tem dois pavimentos e a estrutura vai ser fixada no assoalho do segundo pavimento, que é essa madeira aqui, ó. E aí vai ser fixada nos pilares e também nas vigas, né? Então, bora lá! Aqui a gente tá fazendo essa outra cobertura, porque depois de um tempo e do uso da casa e tudo mais, entender mais a dinâmica do local, se percebeu que desse lado aqui vem um vento com chuva muito forte. E por conta de a casa ser quase três pavimentos contando com o porão, o beiral, que ele deve ter aqui uns 70 centímetros, não tava dando conta, né? A gente sempre fala que na bioconstrução a gente precisa ter um chapéu de aba larga e uma bota de cano alto pra proteger as paredes das interpédios. Mas a gente sempre lembra que é muito importante pensar essas coisas na parte de projeto. Na parte inicial, que é quando se estuda a insolação, o vento, chuva, todas essas coisas vão influenciar muito na sua edificação. E pra isso, a gente tem um e-book bem completinho de como planejar a sua bioconstrução, que mostra desde essa parte inicial de identificar as condicionantes do terreno, estratégias bioclimáticas e, além disso, mais de 10 técnicas de construção com materiais naturais e, ainda por cima, todas as partes de acabamento. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição pra depois você ir lá conferir. E a gente tava aqui conversando sobre nossos sonhos, como tá sendo tão especial vivenciar essa casinha aqui. E como a gente tá sempre envolvido com a bioconstrução, a gente espera que um dia a gente chegue lá e consiga fazer a nossa própria casinha, cuidar da nossa horta e ter nosso espaço. Esse é o sonho, né? Claro que a gente não pretende viver a vida toda assim, dessa forma nômade, morando em motorhome, e sim, um dia ter a nossa própria bioconstrução. Nosso próprio espacinho pra gente cuidar. E é claro que a gente espera muito que, quando esse momento chegar, a gente possa compartilhar tudo isso aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O James tá aí colocando a última telha da cobertura. Quase pronto. Ficou pronta então essa cobertura. A gente já finalizou, terminamos de botar telha, já passamos aqui junto à parede uma espuma expansiva pra não infiltrar água na parede. Então, tá pronto. E morando aqui por alguns dias, a gente pôde perceber de como as casas são dinâmicas. Da mesma forma que a gente é dinâmica, a gente muda nosso gosto. Na nossa casa também a gente tem que fazer algumas mudanças de vez em quando. É verdade. E esse vlog também vai acabando por aqui, minha gente. Mas não ficamos por aí. A gente ainda vai fazer um reboco aqui de cal e areia que vai se tornar um tutorial aqui no canal. Então, fique ligado pros próximos vídeos. Então, tchau, tchau. E até a próxima semana. Tchau. 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 Obrigado.